Ah, desculpe. Senhoras Presidentes, Senhores Deputados, é uma honra e um dever vir prestar contas na Casa da Democracia. Estamos hoje aqui, Senhores Deputados, para assinalar o trabalho feito, enunciarmos as ideias fortes a executar na segunda metade da Legislatura, recordarmos as prioridades definidas por este Governo e apresentarmos o nosso Orçamento para 2018, que é, inquestionavelmente, um Orçamento reforçado. Este Executivo assumiu, desde o primeiro momento, que não se desviaria do compromisso de investir na cultura como uma das áreas prioritárias da Governação. Devolveu-lhe a dignidade merecida do lugar de Ministério. O Governo assumiu que a cultura é uma prioridade de um país livre, democrático e plural, no eixo do objetivo da qualificação e do reforço da cidadania dos portugueses. E que o aumento da sua dotação seria, assim, um objetivo essencial. Aqui estamos, Senhores Deputados. E, a escassos dias de cumprida metade da Legislatura, podemos dizer que crescemos 22,4% no Orçamento da Cultura, relativamente ao Governo anterior. Já lá iremos. Gostaria, primeiro, de vos falar em tom de balanço do que já fizemos. O que podemos dizer hoje é que estamos melhor do que estávamos e que apresentámos soluções para problemas que se arrastavam há anos ou décadas. É assim, por exemplo, com o Museu Nacional da Música ou com o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, de que vos falarei de seguida. Começamos pelo que já fizemos. Na área do património, vemos com satisfação a revitalização em curso da Fundação Cooparque. Revimos os seus estatutos, alargamos as parcerias e imprimimos à Fundação uma nova dinâmica de atuação. Este compromisso com o ambiente, a ciência e o turismo, atesta bem o valor transversal da cultura, de que há outro exemplo, o programa Revive, também já em marcha. Há crítica a uma alegada mercantilização do património que faria o programa Revive? Respondemos, mais uma vez, com uma solução definitiva para edifícios devolutos e com potencial turístico, que sem intervenção e consequente recuperação estariam destinados à ruína. Garantimos o respeito escrupuloso do valor histórico e estético desses edifícios, bem como a sua fruição pública. Valorizamos, por isso, esta parceria estabelecida com a economia e com as finanças. Os cidadãos residentes em Portugal podem, desde julho, visitar gratuitamente os museus, palácios e monumentos nacionais aos domingos e feriados. E mais de 130 mil cidadãos o fizeram só no espaço de três meses. Prosseguimos, portanto, o objetivo de democratizar o acesso às infraestruturas culturais. Consumámos a aquisição de seis quadros da pintora Vieira da Silva, num investimento de Estado estimado em 5,5 milhões de euros. Esta aquisição juntou-se à decisão tomada pelo Governo de garantir que as 85 obras de Miró ficassem no nosso país, incorporadas nas coleções nacionais e disponíveis para a fruição pública. Renovámos o comodado da coleção Berardo, garantindo igualmente a fruição pública dessas obras. Começámos a reverter o corte das fundações, que continuaremos em 2018. Reposicionámos o papel dos teatros nacionais e da Oparte, através de orientações estratégicas transversais e de um contrato de programa plurianual. Lançámos a segunda edição do 365 Algarve, que estimula a criação artística dos agentes de toda a região. Também estamos empenhados na missão de reforçar a oferta cultural nacional, que passará pelo Plano Nacional das Artes. É um projeto para os próximos anos e que envolve, dentro das várias áreas artísticas, um trabalho conjunto entre entidades criadoras e programadoras da cultura e os estabelecimentos de educação e de formação. Os objetivos do Plano Nacional das Artes passam, assim, por incrementar a frequência de públicos e posicionar as artes como atividade fundamental para a promoção do desenvolvimento regional e nacional. Igualmente, no esforço partilhado com os agentes e as entidades culturais ao longo de vários meses, criámos um novo modelo de apoio às artes, que todos identificavam como essencial ao crescimento do setor artístico em Portugal. Este novo modelo, orgânico e flexível, visa dar resposta à grande heterogeneidade do setor. Os criadores vão encontrar no novo modelo resposta ao cumprimento da sua missão de serviço público. O modelo abre-se a novas áreas artísticas, alarga e reestrutura domínios de atividade, promove e valoriza relações entre setores, prevê o alargamento territorial com a inclusão das ilhas. Estruturas de programação que existem há muitos anos, novos criadores, projetos de longo e de curto prazo, agentes do terceiro setor ou autarquias, individualmente ou em coprodução, em parceria ou em rede, em território nacional e internacional, todos os intervenientes do terceiro setor devem encontrar uma oportunidade de aceder aos apoios públicos para as artes. E é este o nosso objetivo. Estamos melhor do que estávamos tão bem no livro. Retombámos as bolsas de criação literária, que serão atribuídas anualmente e que estavam interrompidas há década e meia. Revimos o seu regime, alargamos o seu âmbito a todos os autores, sejam novos, sejam com obra publicada ou com obra já publicada, e incluímos a banda desenhada e a literatura para a infância e a juventude. Foi também iniciada uma nova etapa no Plano Nacional de Leitura 2027, um programa para a próxima década, no qual a cultura tem permissão de executar uma política integrada do livro não escolar, das bibliotecas e da leitura, através da promoção das literacias e da cidadania, a par do reforço das condições dos profissionais do setor. Na comunicação social, alargamos a televisão de acesso gratuito, com a disponibilização na TDT de mais dois canais de memória, e conseguimos estabilizar financeiramente a RTP e a Lusa. Defendemos a autonomia das empresas de comunicação social, e a nossa intenção é fortalecer a RTP e a Lusa, assentes numa lógica de serviço público. A RTP vinha de uma lógica de privatização e de progressivo desmantelamento, com uma linha de programação concorrencial com os operadores privados. Atualmente a RTP tem uma gestão equilibrada, com financiamento estável, via CAVE, não sujeito a cativações, e foi recentrada na lógica do serviço público. Também a Lusa tem um projeto com financiamento assegurado, através de um aumento de 20,3% na sua minimização compensatória. E é agora chegado o momento, senhores deputados, de vos falar de uma parte do que este orçamento para 2018 nos permitirá realizar. No apoio às artes, falamos para 2018 de um aumento de 24% em relação a 2017. São 17,6 milhões de orçamento total, que permitirão, assim, pôr em prática o novo modelo de apoio às artes. Já abriram os concursos para apoio sustentado, o programa mais estruturante de apoio às artes. Este programa de apoio destina-se a financiar agentes e entidades culturais de todo o país, nas áreas das artes visuais, artes performativas e cruzamentos disciplinares, que desenvolvam atividade e programação cultural continuada a 2 e a 4 anos. O valor estimado deste programa de apoio para o período de 2018-2021 é de 64,5 milhões de euros, o que responde a um crescimento de 41% ao longo do ciclo plurianual. Este crescimento representa um caminho no compromisso de recuperação continuada dos apoios às artes ao longo da legislatura, que foi assumido com os agentes culturais. Estamos a operacionalizar a nova estratégia a partir dos dois objetivos propostos pelo governo, o aumento da dotação financeira para o apoio às artes e um novo modelo que assume uma relação de maior responsabilização entre os Estados e os agentes culturais. No património, as receitas gerais afetam-se a projetos das Direções Regionais de Cultura, da DGPC, incluindo com participação nacional para Peniche, e da Biblioteca Nacional, a recuperação da Biblioteca de Évona, crescem 25%. Assumimos, em abril do corrente ano, o compromisso de uma nova etapa para a Fortaleza de Peniche. Será ali inaugurado um Museu Nacional como símbolo da resistência e da luta pela liberdade de que o país se deve orgulhar. Temos a convicção de que este será um espaço incontornável na partilha da história e da memória que queremos ali incentivar, em estreita cooperação com a Autarquia de Peniche. Procurando dar cumprimento ao programa do governo, o ano europeu do património será o momento para trabalharmos para uma renovada política museológica, assente na procura de um modelo de gestão que confira aos museus, palácios e monumentos nacionais uma maior capacidade de gestão e de autonomia. O ano europeu do património configura uma oportunidade concreta para se fazer uma rigorosa avaliação do caminho de concentração de competências trilhado nos últimos anos com as já demonstradas fusões acríticas de direções gerais e instituto. O objetivo passa por desenhar novos horizontes de gestão e de autonomia num momento em que se abre um processo de descentralização que, naturalmente, a cultura acompanha ativamente. O ano que se anuncia é um ano de uma profunda reflexão, em conjunto com a sociedade civil e com todos os agentes dessa área, sobre novos modelos de governação dos museus e monumentos. Este desafio deverá ainda incluir uma nova política museológica de desconcentração, que refirma em concreto à criação de polos de museus nacionais em diversos pontos do país, com o objetivo de alargar a fruição pública das coeleções, o que contribui para a coesão territorial e a social, e a articulação com as autarquias permite também criar novos roteiros de turismo cultural, potenciando os que já existem. É, em suma, um debate que pretende revitalizar a rede portuguesa dos museus. Vamos fazê-lo já com o Museu Nacional da Música, que é, aliás, mais um exemplo de um problema que se arrastava há demasiado tempo. O museu irá dividir-se em dois polos, entre o Palácio Foz, em Lisboa, e o Palácio Nacional de Mafra, com temáticas e coleções diferenciadas, mas complementares e integradas num mesmo museu. A solução agora encontrada responde, no fundamental, ao compromisso do governo anterior com o município de Mafra, mas consideramos, como um valor acrescentado, que a transferência da coleção não seja integral, já que a instalação de uma parte do acervo no Palácio Foz irá conferir um novo dinamismo a este edifício nobre da cidade de Lisboa e terá todo o sentido para a coleção que ali se exibirá. Potenciar da melhor forma as coleções existentes, dando-lhes maior visibilidade e permitindo uma maior, mais adequada fruição para os públicos nacionais e estrangeiros, faz parte do nosso objetivo a nível nacional. E outros museus seguirão. Na qualidade do Ministro da Cultura, manifesto-vos também o meu reconhecimento para com toda a preocupação que tem sido demonstrada com o património arqueológico. Falo-vos, em particular, do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática, Canans. Encontramos uma solução definitiva para o Canans, suportada por investimento na ordem dos 1,4 milhões de euros, que permitirá a transferência deste importante acervo do mercado abastecedor da região de Lisboa, onde atualmente se encontra, há 10 anos, para as xabregas. É uma solução que valoriza o património arqueológico e que doutorará o Canans de instalações que pretendemos de excelência. Também no próximo ano, uma habitação cultural externa que desenvolvemos com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, para além de várias iniciativas que serão apresentadas num programa anual indicativo estabelecido em conjunto, teremos um grande momento na presença de Portugal como convidado de honra na Feira do Livro de Guadalajara, feira que é mais que uma feira do livro, é um evento que conta com uma média de 800 mil visitantes, que se abre a dimensões económicas, turísticas, de promoção de Portugal em todas as suas dimensões, e que atinge um público de toda a América Latina, de toda a América de fala castelhana e, inclusivamente, dos Estados Unidos, que falam castelhano. O nosso orçamento corrobora que, aqui chegados a meio da legislatura, estamos melhor do que estávamos. Mais 22,4% para as receitas gerais da cultura, desde que o Governo iniciou funções. É verdade que as necessidades são ilimitadas para recursos limitados. O Governo tem iludido nas mais diversas áreas. Se é suficiente, ainda não. E não estamos satisfeitos, como disse bem o Sr. Primeiro-Ministro no debate do orçamento na Generalidade. Mas também frisou que, quando falamos do aumento do orçamento para a cultura para o próximo ano, falamos do maior aumento percentual ao nível dos Ministérios, de 7,4%, relativo, é certo. Mas, ainda assim, representativo de uma trajetória sustentada. Este Governo tem feito um esforço notável para priorizar a cultura, mas também a educação, a ciência e a inovação. Há áreas muito afetadas pela crise, há áreas muito afetadas pela gestão que o anterior Governo fez da própria crise, e temos trabalhado em conjunto para repor a capacidade das políticas públicas nessas áreas. O programa do Governo que vimos a executar demonstra, mais uma vez, o trabalho interdisciplinar com a maioria das outras áreas do Governo. Quando falamos de políticas de cultura, falamos mais do que de Ministérios da Cultura. Assim, quando falamos de investimentos na cultura, devemos falar, em termos de investimento público, de um quadro mais amplo que englobe o total dos investimentos públicos, seja do Estado Central, dos seus diferentes departamentos estatais, seja do Poder Local. Se olharmos para o nosso orçamento de despesa de receitas gerais, que é aquele que representa o esforço direto do Estado para a cultura em 2018, falamos de 118 milhões de euros, aos quais acrescem 188.8 milhões de euros destinados à comunicação social, provenientes essencialmente da CAVE, 184.8 milhões de euros, CAVE, taxa cuja receita está consignada à RTP, embora seja receita geral, está consignada à RTP. Assim, em relação a 2017, a cultura cresce 7.4%, 8.1 milhões de euros, e a comunicação social 1.3%. Entendemos que estes números são um sinal claro do investimento e do esforço que tem sido feito na cultura para apoiar a criação artística, valorizar o património e garantir um acesso cada vez mais democrático à cultura. Senhores Deputados, as vossas reflexões, os vossos contributos, o vosso trabalho, só podem encorajar-nos para prosseguirmos no desafio e no objetivo conjunto que, sublinho mais uma vez, todos ambicionamos, que é fazermos mais e melhor. Contamos convosco. Muito obrigado.